Música Salve, salve galera, aqui curte o meu canal, aqui é o Cobre Games Brasil, estou trazendo mais um vídeo para vocês Dessa vez estou trazendo finalmente o sorteio, rapaziada, é isso mesmo, sorteio da quinta temporada do Duelo Desescrito Eu estou devendo esse sorteio desde a semana passada, mas que teve uma série de coisa de contratempos, rapaziada Fiquei sem internet, choveu pra caramba, então eu estou conseguindo postar hoje para vocês Primeiramente eu quero agradecer a todos os inscritos novos do canal, sejam muito bem-vindos Vocês que não me conhecem, eu sou o Thiago, dono do canal Cobre Games Brasil, seja muito bem-vindo, espero que esteja gostando do conteúdo Rapaziada, nesse vídeo de hoje eu vou falar quem são os 32 inscritos que foram sorteados para a quinta temporada do Duelo Desescrito Só repassando as regras dessa quinta temporada do Duelo Desescrito, se vocês não viram o vídeo que eu fiz falando sobre a quinta temporada É o primeiro link na descrição desse vídeo, vamos repassar por cima, temos jogadores banidos Eu fiquei muito chateado galera, quando eu fui fazer o sorteio dessa quinta temporada Porque a maioria de vocês não viram o vídeo que eu fiz abrindo as inscrições, rapaziada Simplesmente começaram a mandar o time sem saber o que estava acontecendo Nessa quinta temporada aqui a gente vai ter jogadores banidos Vamos ter a primeira fase do campeonato vai ser jogo de ida e volta Menos tempos, menos tempo né, vai ser menos tempo Então tem uns 10 jogadores banidos mais ou menos E mesmo assim o pessoal está mandando uma enxurrada de time com jogadores irregular O que aconteceu rapaziada? Vocês não foram olhar o vídeo que eu fiz abrindo as inscrições Aí depois vocês reclamam rapaziada, vocês falam Pô, mas eu não fui sorteado, lógico que não vai ser Seu time está irregular Poxa, eu fiz um vídeo bem bonitinho, bem explicadinho para vocês Explicando as regras novas dessa quinta temporada E mesmo assim, eu vou ser sincero para vocês Pelo menos 60% dos inscritos que mandam os times estavam com o time irregular Com o time errado Na hora que eu fui fazer o sorteio eu fiquei cerca de umas 3 horas Para poder fazer o sorteio, para escolher os jogadores Os inscritos corretos Porque a maioria dos inscritos que eu sortei estava com os jogadores errados Com o jogador banido, faltando jogador Com 9 jogador, com 10 jogador, não tem nome de time Com jogador que está banido, por exemplo Teres, Surugi, Hakuryu Rapaziada, se vocês forem olhar o vídeo que eu fiz Abrindo as inscrições para o duelo dos inscritos O vídeo não chegou a 800 visualizações E como que vocês querem mandar o time de vocês Sendo que vocês não olhou o vídeo que eu fiz para abrir as inscrições Então rapaziada, eu fiquei bastante chateado dessa vez aqui Porque vocês não se deram do trabalho nem de olhar o vídeo que eu fiz abrindo as inscrições Então mandaram os times tudo errado Então depois não adianta você reclamar Beleza? Então é um desabafo que eu quis falar aqui para vocês Para vocês prestar atenção rapaziada Se tem um vídeo abrindo as inscrições é para vocês verem o vídeo Para vocês entenderem quais são as novas regras Que nem eu falei para vocês Repassei rapidinho as regras aqui para vocês E vocês que são inscritos novos aí Sejam muito bem-vindos Espero que gostem do meu conteúdo Eu trago bastante jogos diferenciados para vocês Ultimamente eu estou trazendo o God of War Estou trazendo o Naruto, o Dragon Ball Estou trazendo uma série de coisas Jump Force E vamos começar a quinta temporada muito em breve Hoje eu vou falar com os inscritos que foram sorteados E já vou falar como que vai funcionar E só lembrando que essa quinta temporada vai começar no dia 15 O primeiro jogo da quinta temporada do Duelo dos Escritos Será no dia 15 desse mês, beleza? Então vou pegar minha colinha aqui Para falar quem foram sorteados Então rapaziada, vamos lá Os inscritos que eu vou falando aqui Já vai ser na ordem que vão jogar, beleza? Por exemplo, eu falo fulano tal e fulano tal É o primeiro jogo Fulano tal e fulano tal É o segundo jogo, beleza? Então vamos lá O primeiro jogo dessa quinta temporada do Duelos Escritos Vai ser do escrito Tsunami Booster Com seu time Oreo Commander Contra Gojotaku77 Com seu time Nova Rainbow Esse é o primeiro jogo Esse é o primeiro jogo O segundo jogo vai ser Tio Midorikawa Com seu time Ryukendo Versus Leo Kawan Com seu time Ikihoshi FC Deve ser isso Se eu falei errado, me corrija aí nos comentários, meu parceiro Esse é o segundo jogo O terceiro jogo vai ser do Caio Chaves Com seu time Protocol Delta 2.0 Contra o Rian Diamonde Com seu time Shine Strike O quarto jogo vai ser do Eric Henrique Com seu time Agenda do Genda Contra Gojimito Com seu time Nova Zeus O quinto jogo vai ser do Danilo Rodrigues Com seu time Tropa de Elite Versus Fabrício Júnior Com seu time Gigantes de Aço V2 O sexto jogo vai ser do John55 Com seu time A Legião Versus Lucas Félix Com seu time Guerreiros do Sol O sétimo jogo vai ser Free Fire Squad Com seu time Eterno Brizade G Versus Matheus Rodrigues Com seu time Dark Relâmpago Vamos lá O oitavo jogo vai ser do escrito Eduardo Boixá Com seu time Beta Eleven Versus Brás Com seu time Cobras Verde O nono jogo vai ser Jusou Suzuya Com seu time Equipe do Caos Versus Elison José Com seu time Os Onzes Tornados O décimo jogo vai ser do escrito Pequeno Dudu Desculpa, Pequeno Dudu Com seu time Clube Esportivo Versus Álvaro Com seu time Os Semi Esquecidos O décimo primeiro jogo vai ser do Escrito Inazuma Fudon Com seu time Legends of Duel Versus Jefferson Clays Com seu time Ressonante Piggins O décimo segundo jogo vai ser do Escrito Nemesis Ives Com seu time The Kings Versus Rede de Animação Com seu time Lord Green O décimo terceiro jogo vai ser do Escrito Dragon Plays Com seu time Johnson's Eleven Versus Junior Senna Com seu time Lobo Feroz O décimo quarto jogo vai ser do Tyson Veiga Com seu time Omega Champions Versus Ian Chaves dos Santos Com seu time Soccer Elever O décimo quinto jogo vai ser do Itachi BR Com seu time Inazuma Stars Versus o escrito Inaki Que é o campeão dessa quarta temporada Com seu time Ascende Storm O décimo sexto e último jogo vai ser do Do escrito Só Nós Com seu time Dragon of Fire Versus Kator Com seu time Real Players Então isso aqui são os trinta e dois Escritos que foram sorteados Lembrando Teve muitos escritos Esses aqui entraram depois Porque era pra ter entrado outros inscritos no sorteio Porém mandaram os times tudo errado Tudo errado Alguns que mandaram o time certo Não foi sorteada Infelizmente Mas teve muitos Eu peguei cerca de 60% dos times tudo errado Faltando um jogador Sem nome de time Com jogadores banidos Então vamos prestar uma atenção rapaziada Pra você Eu expliquei direitinho pra vocês Então esses aqui são os trinta e dois Escritos E já tá na ordem os times que vão jogar Como eu falei pra vocês O campeonato começa dia 15 Quem não foi sorteado não fica chateado Como falo sempre pra vocês Se não foi dessa vez Continue mandando Que no próximo temporada Poderá ser sorteado Beleza? Não fica chateado Continua apoiando Dá like no canal aí Bastante like Bastante compartilhamento O comentário de vocês é muito importante Então comentem todos os vídeos Rapaziada Tem mais algumas coisinhas Que eu queria falar aqui pra você Principalmente agora Sobre o campeão dessa quarta temporada Inak Nazuma Esse recadinho é pra você Meu parceiro Você foi o campeão da quarta temporada E até agora não entrou em contato comigo Pra me enviar o brinde pra você Você tem até o dia 15 Até o início dessa quinta temporada Pra entrar em contato comigo Mandar os seus dados Pra me enviar a sua premiação Como vocês viram É aquela caneca super da hora Que ela Você coloca alguma coisa quente Ela aparece aquele desenho top Se vocês não viram o vídeo Que eu fiz mostrando É o segundo vídeo Na descrição desse É o segundo link Na descrição desse vídeo O primeiro link É o vídeo Que eu abri as inscrições O segundo É o da caneca Que eu mostrei a premiação Então meu parceiro Você tem até o dia 15 O primeiro jogo Desse campeonato Se você não entrar em contato Comigo até o dia 15 Eu vou pegar o brinde E vou deixar Pra dar pro campeão Dessa quinta temporada Então você tem até o dia 15 Pra entrar em contato comigo Beleza meu parceiro Caso você Seja de menor Alguma coisa Se quiser pode pedir Para os seus pais Entraem em contato comigo Lá pelo grupo do WhatsApp Beleza? E vamos ver mais um recadinho Pra você Pra cuidar A quinta temporada Começa no dia 15 Que eu falei pra vocês E lembrando Que a primeira fase Vai ser jogos de ida e volta Beleza? Por exemplo O primeiro jogo aqui Vai ser do escrito Tsunami Buster Versus Gojotaku 7x7 Então o primeiro jogo Eu vou jogar com o time Por exemplo Um exemplo Eu vou sortear na hora Mais um exemplo O primeiro jogo Eu vou jogar com o time Do Gojotaku E a máquina Vai controlar o time Do Tsunami Buster Aí no jogo de volta Eu vou inverter Eu vou jogar com o time Do Tsunami E a máquina Do Gojotaku Entenderam? Então vai funcionar assim Eu vou fazer todos os jogos De ida primeiro Os 16 jogos de ida Vou fazer todos E depois Vou fazer todos os jogos De ida primeiro E depois eu faço Todos os jogos de volta Então primeiro eu vou fazer Os 16 jogos de ida E depois os 16 jogos de volta Para dar um pouco mais de emoção Para o canal Então vai funcionar assim Por exemplo Joguei com o time do Tsunami Contra o time do Gojotaku E eu ganhei com o time do Tsunami E depois eu joguei com o time do Gojotaku E ganhei do time do Tsunami Então cada um tem uma vitória Então vai se classificar Quem fez mais gol Quem tem um saldo maior de gol Vai ser o classificado Beleza? Só para vocês entenderem Como que vai funcionar Então quem tem um saldo maior de gol Vai passar para a próxima fase Beleza? Lembrando que É só a primeira fase Que é jogo de ida e volta Todas as outras fases Serão um jogo só Excerto a grande final A grande final também vai ser Jogo de ida e volta E se empatar No jogo de ida e de volta Vai ser campeão Quem tiver mais gol Beleza? Então só a primeira fase E o jogo da final Beleza? Que vai ser de ida e volta Então rapaziada Eu espero que vocês tenham entendido O que eu estava passando para vocês Espero que vocês não fiquem chateados Pelo que eu falei no começo do vídeo Mas rapaziada Vocês mandaram Cerca de 60% Do time que vocês mandaram Vocês mandaram errado Com jogadores banidos Faltando jogadores Sem nome do time de vocês Então Eu deixei tudo explicadinho Naquele vídeo Rapaziada Então Quem mandou o time certo E não foi sorteado Infelizmente Como eu falei para vocês É tudo através de sorteio Eu não escolho Você vai Você não vai Eu coloco tudo no programinha E o programa faz o sorteio para mim Eu só olho Se o time está Correto ou não Se está regular ou não Então se você não foi sorteado Continue mandando Na próxima vez você será Eu estou fazendo Uma Eu estou fazendo sempre assim Eu estou dando Toda temporada Todo campeonato Eu estou dando prioridade Para quem não participou É claro Vai ter Vai ter Vai ter Vai ter escrito Que já participou Mas é bem menos Eu estou tentando cortar o menos O máximo Estou tentando cortar o máximo Dos que já participaram E deixar sempre Novos Beleza Sempre inscritos Os que ainda não participaram Para dar oportunidade Entendeu E dessa aqui Foi a mesma coisa Deveria ter participado outros Mandou o time errado Agora não adianta reclamar E eu vou ficando por aqui Rapaziada Lembrando que o campeonato Começa dia 15 Deixa bastante like Em todos os vídeos Bastante comentário Comentem bastante Que ajuda muito Compartilha rapaziada Cada um de vocês compartilhar Na rede social De vocês No Facebook No grupo do WhatsApp Pedir para um amigo De vocês Acompanhar o canal Já ajuda demais E Fica de olho Que na próxima Provavelmente Na próxima Quarta-feira Vai sair o vídeo Comemorando aos 30k Beleza Eu já terminei ele Ali de editar tudo certinho Só falta eu lançar Então fica de olho Beleza Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo Aqui é o Thiago Dono do canal Cobra Games Brasil Tamo junto Valeu Falou É nóis Fui Tchau 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 Tchau